A seleção no Mundial do Rio de Janeiro foi total, um maracranzinho lotado, direto e um apoio incessante, todo mundo querendo te abraçar, enfim, porque por não ter o desenvolvimento da imagem dos jogadores, era só nesse momento que eles tinham o conhecimento da ligação da pessoa, do Vlabir com ele, com a fisionomia dele naquele momento. Então, foi um negócio, era bastante entusiasta. Quando a gente entrar nos estádios, é que nem acontece hoje em dia com o futebol, que entra ou quando sai, apedrejado também, a gente não era apedrejado, mas quando a gente entrava nos estádios, a gente era ovacionados ali e tudo mais, tinha bastante reconhecimento por causa disso. E aí E aí E aí Obrigado.